Olá! Você já registrou algum milagre na sua vida? Algo assim que lhe marcou e até hoje você é grato a ele? Segundo o escritor Kairon Hunter, milagres são vistos por muitos como obras de Deus ou do Universo, mas aqui estamos falando de coisas positivas que mudam uma situação aparentemente impossível. Pequenos milagres ocorrem exatamente, aleatoriamente, e envolvem presentes da vida que você nem liga ao fato de ser miraculoso. Não estou falando em ganhar um prêmio grande da Mega Sena, de uma loteria, de algo estupendo que deixa você boca e aberto depois que acontece. Não! Eu falo da sorte de viver esse novo dia, de ter a afeição de amigos. Os pequenos milagres acontecem todo dia. É que a gente só tem olhos para o abismo e não atentamos para o infinito que se descortina sobre nossas cabeças. Tudo isso é vida. E vida é um milagre. Pergunte a quem se curou de uma doença grave que deixou o hospital depois de muitos dias e a pessoa lhe dirá, foi um milagre. Pense nisso.